Exigem 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 Passar 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 Certo 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 Termômetro 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 Falácia 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 Esticam 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 Silencioso 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 Silen 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 Lamento 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 Estéril 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 Exigem Exigem Passar Passar Certo Certo Termômetro Termômetro Falácia Falácia Esticam Esticam Silencioso 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 Selene Selene Lamento Lamento Estéril Estéril Exagerar 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 Típica 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 Relance 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 Capacete 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 A Futuro A Futuro A Futuro Futuro Desculpa 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 Campanha 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 Aumentar 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 Triunfo 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 Território 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 Exagerar Exagerar Típica Típica Relance Relance Capacete Capacete A futuro A futuro Desculpa Desculpa Campanha 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 Aumentar 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 Triunfo Triunfo Território 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 Dramaturgo 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 Adversidade 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 Lembrar Angústia 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 Luto 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 Auxiliado 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 Legislação 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 Inimigo 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 Empurrar 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 Demeturgo Demeturgo Adversidade 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 Sonolento Sonolento Lembrar Lembrar Angústia 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 Luto Luto Auxiliado Auxiliado Aixinff Indicado Legislação 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 Inimigo 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 Empurrar 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 Recompensa Recompensa Tédio Tédio Enganar 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 Aconselhar 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 Crepúsculo 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 Investigar-se Investigar-se Conveniência 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 Proposta 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 Atitude 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 Ostentar 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 Recompensa Recompensa Tédio Tédio Enganar Enganar Aconselhar 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 Crepúsculo Crepúsculo Investigar 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 Conveniência 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 Proposta Proposta Atitude 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 Ostentar Ostentar Padronizar Padronizar Passar Padronizar 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 Vivy Vivi 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 Silêncio 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 Produtos 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 Recibo 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 Enigma 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 Estronauta 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 Efeito 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 Converter Eu Converter 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 Capaz 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 Padronizar Padronizar Vívido Vívido Silêncio Silêncio Produtos Produtos Recibo Recibo Enigma Enigma Astronauta Astronauta Efeito Efeito Converter Converter Capaz Capaz Encarnar 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 Faça um plano 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 Agarrar 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 Embaraçar 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 Mistura 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 Ponte 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 Exótico 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 Negativo 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 Geleira 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 Aprovar 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 Encarnar Encarnar Faça um plano Faça um plano Faça um plano Agarrar Agarrar Embaraçar 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 Mistura 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 Ponte 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 Exótico 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 Negativo 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 Geleira 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 Aprovar 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 Tô 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 Vajular 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 As vezes Vajular 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 Vente 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 Intragir 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 Alternativa 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 Obedecer 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 Traço 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 Enfeite 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 Tor Tor Vajular Vajular As vezes As vezes Ativo Ativo Dente Dente Entragir 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 Alternativa Alternativa Obedecer Obedecer Traço 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 Enfeite Enfeite Melancólico 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 Prejudicial 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 Catástrofe 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 Igual 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 Placa 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 Utilizar 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 Frágil 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 Pano Pano Peno 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 É bono É bono É bono É bono Alarme 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 Melancólico Melancólico Prejudicial Prejudicial Catástrofe Catástrofe Igual Igual Placa Placa Utilizar Utilizar Frágil Frágil Pano Pano Abono 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 Alarme Alarme Joia 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 Satisfazer 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 Estutisticas 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 Estatura 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 Disciplina 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 Prever Amizade 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 Partem 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 Adquirir-se 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 Absurdo 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 Joia Joia Satisfazer 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 Estatísticas Estatísticas Estatura Estatura Disciplina 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 Prever Prever Amizade 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 Partem 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 Adquirir Adquirir Absurdo Absurdo Sólido 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 Confiança 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 Mexer 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 Surpreender 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 Viciado 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 Confundir 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 Todo Todo Incômodo 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 Ocasião 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 Tender 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 Solidou 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 Confiança Confiança Mexer 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 Surpreender Surpreender Viciado Viciado Confundir 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 Todo 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 Incômodo 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 Ocasião 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 Descobrir 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 Descreveres 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 Descrever Durável 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 Puro 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 Hábito 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 Nervo 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 Perdão 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 Implemento 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 Miniatura 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 Terapia Terapia Descobrir Descobrir Descrever 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 Durável 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 Puro 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 Hábito Hábito Nervo 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 Perdão Perdão IMPLEMENTO MINIATURA POPPA POPPA FAZ DE CONTA FAZ DE CONTA FAZ DE CONTA FAZ DE CONTA VIOLGIA 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 CONTER 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 OCORRER 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 encontro, encontro, contágio, 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 vencimento, 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 temos, 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 popa, popa, faz de conta, faz de conta, biologia, biologia, cometer, cometer, ocorrer, ocorrer, que vale a pena, que vale a pena, encontro, encontro, contágio, 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 vencimento, vencimento, teimoso, temos, temos, provaja, 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 Conselho Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Irãs 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 Gênero 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 Deserto 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 Filme 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 Fogo Fogo Sinceridade 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 Estável Proveja Proveja Conselho Conselho Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Irás Irás Gênero Gênero Deserto Deserto Filme Filme Fogo Fogo Sinceridade Sinceridade Estável Estável Dívida 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 Filha 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 Falta Adiante 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 Desordem 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 Fama 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 Veia 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 Passatempo 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 Irensa 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 Ansioso 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 Dívida Dívida Bilhão 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 Falta Falta Adiante 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 Desordem 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 Fama 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 Veia 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 Passatempo 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 Herança Herança Ansioso Ansioso Febre 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 Imitar 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 Estado 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 Prémio 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 Obrigação 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 Pessoal 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 Frequentemente 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 Desespero 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 Apagar 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 Amor 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 Febre Febre Imitar Imitar Estado Prémio Prémio Obrigação Obrigação Pessoal Frequentemente 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 Desespero Desespero Apagar 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 Amor 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 Distrito 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 Cerimônia 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 Emergência 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 Prejuízo 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 Darómetro 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 Consultar 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 Escolher 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 Propor 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 florescer 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 estante 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 distrito distrito cerimônia cerimônia emergência emergência prejuízo prejuízo barómetro consultar 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 escolher escolher propor propor florescer 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 estante 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 direto 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 vegetal 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 renome 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 receita 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 Prado O comunismo O comunismo O comunismo Publicum 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 Gravidade 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 Pessoa 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 Componente 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 Direto Vegetal Vegetal Renome Renome Receita Receita Prado 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 O comunismo O comunismo Públicum Públicum Gravidade Gravidade Gravedade Pessoa Pessoa Componente Componente Suborno 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 Antiguidade 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 Manter 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 Ditador 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Conhecimento 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 Atrito 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 Botão 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 Proposição 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 Colaborar 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 Soborno Soborno Antiguidade 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 Manter Manter Ditador Ditador Fumaça 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 Proposição Proposição Colaborar Colaborar Falar 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 Científico 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 Orador 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 Definhar 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 Desvaneça 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 Luta 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 Útil 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 Memória 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 Comportes 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 Dobrar 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 Falar Falar Científico Científico Orador Orador Definhar Definhar Desveneça Desveneça Luta Luta Útil Útil Memória Memória Comportes Comportes Dobrar Dobrar Visão 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 Álgebra 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 Habitards 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 Habitar Continente 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 Adaptar 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 Ministro 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 Contribuir 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 DOCUMENTO IRRITAR 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 VISÃO VISÃO ALGEBRA ALGEBRA HABITAR HABITAR CONTINENTE CONTINENTE ADAPTAR ADAPTAR MINISTRO MINISTRO CONTRIBUIR-SE CONTRIBUIR-SE CONDUTA CONDUTA DOCUMENTO DOCUMENTO IRRITAR IRRITAR TRANSBORDAR 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 RESGATAR 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 De uma vez só De uma vez só De uma vez só De uma vez só Equador 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 Fardo 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 Depender 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 Dialeto 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 Prolongar 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 Alegria 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 Transbordar Resgatar Resgatar De uma vez só De uma vez só Equador Equador Fardo Fardo Depender Depender Dialeto Dialeto Prolongar Prolongar Alegria Alegria Eficiência Eficiência Conhecer 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 Esvaziar 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 Violência 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 Contato 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 Vestígio 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 Chão 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 Extensão 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 Selecionar 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 Temporário 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 Pregar 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 Conhecer Conhecer Esvaziar Esvaziar Violência 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 Contato Contato Vestígio Vestígio Temporário Chão 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 Extensão Extensão Selecionar Selecionar Temporário 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 Pregar 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 Idênticum 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 Intenso 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 Incentivar 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 Tonte 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 Destrutivo 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 Éstese 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 Perfurar Envolver Erodairo Suicidio 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 Identicum Identicum Intenso Intenso Incentivar Incentivar Tonte Destrutivo Destrutivo Estes Estes Perfurar Perfurar Envolver Envolver Herdeiro 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 Suicidio Suicidio Grau 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 Raio 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 Implicas 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 Educação 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 Senhor 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 Produzir 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 Pobreza 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 Grave 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 Estada 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 Grau Grau Afetar 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 Raio 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 Implicar Implicar Educação 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 Senior 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 Produzir Produzir Peleco Produzir Pobreza Pobres Pobreza Pobreza Grave 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 Estada Temporada Temporada Postergar 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 Participar 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 Necessário 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 Brigo 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 Uso 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 Berganha Barganha 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 Reforçar 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 Estimativa 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 Desgraça 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 Temporada Temporada Postergar Postergar Participar Participar Necessário Necessário Perigo Perigo Uso Uso Barganha Barganha Reforçar 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 Estimativa 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 Desgraça Desgraça Leolar 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 Perturbar 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 Pista 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 Conto-me a mentira Conto-me a mentira Conto-me a mentira Conto-me a mentira Dispositivo 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 Colocar Culcar 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 Sulitário 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 admiração 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 pavor 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 superar 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 violar violar perturbar perturbar pista pista conta uma mentira conta uma mentira dispositivo dispositivo colocar colocar solitário solitário admiração 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 pavor 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 superar 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 facilmente 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 sério 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 Anunciar 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 Abrigo 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 Problema 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 Conectar 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 Alcanço 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 Sistema 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 Popularidade 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 Confiável 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 Facilmente Facilmente Sério Sério Anunciar Anunciar Abrigo Problema Problema Cunitar Cunitar Alcance Alcance Sistema Sistema Popularidade Popularidade Confiável Confiável Ocupar 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 Trégua 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 Intrincado 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 Rapidez 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 Horrível 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 Indicar 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 Reembolso 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 Raramente 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 Especialmente 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 Obestinado 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 Ocupar Ocupar Trégua Trégua Intrincado Intrincado Rapidez Horrível Horrível Indicar Indicar Reembolso Reembolso Raramente Raramente Especialmente Especialmente Obestinado Obestinado Temperamento 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Residu 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 Criminoso 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 Reforma 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 POSSÍVEL 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 REPUBLICA 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 MASTIGAS 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 MASTIGAR ACALENTAR 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 TEMPERAMENTO TEMPERAMENTO AU LONGO AU LONGO SUBSTITUTE SUBSTITUTE RESIDENTE RESIDENTE CRIMINOS 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 REFORMA REFORMA POSSÍVEL 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 REPUBLICA 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 MASTIGAR 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 ACALENTAR 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 CONCEDER CONSAGNER CONCEDER CONCEDER in dares IMMAMURIAL 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 Imamorial Dobra 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 Avançar 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 Habilitar 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 Ilegalmente 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 Tintura 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 Experiência 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 Elogio 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 tormento 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 Conceder Conceder Imamorial Imamorial Dobra Dobra Avançar Avançar Habilitar Habilitar Ilegalmente Ilegalmente Tintura Tintura Experiência Experiência Elogio Elogio Tormento Tormento Conquistar 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 Escape 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 Curva 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 Excecível 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 Subir 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 Afinalmente 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 Gesto 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 Dúvida 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 Continuar 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 Seguro 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 Conquistar Conquistar Escape 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 Curva Curva Acessível Acessível Subir 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 Afinalmente Afinalmente Como Tietoo Guar Jogo Guar Historic Guar Guar Jogo Guarme Guar 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 Decir Avul Linda Getir Seguro Queimar 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 Doutrina 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 Vento 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 Encantar 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 Concurso 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 Vago 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 Símbolo 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 Praga 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 Explorar 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 Descanse 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 Queimar Queimar Doutrina Doutrina Vento Vento Encantar Encantar Concurso Concurso Vago Vago Símbolo Praga 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 Explorar Explorar Descanse Descanse Desfarce 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 De uma vez De uma vez De uma vez Abandonar 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 Economia 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 esplêndido 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 extinguir 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 a floresta a floresta a floresta a floresta suburiado 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 física 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 disfarce 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 de uma vez de uma vez abandonar abandonar explicar 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 economia economia esplêndido 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 extinguir extinguir a floresta az Strategic a floresta web du errato Seguriado Física Física Humanidade 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 Transparente 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 Caridade 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 Dominar 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 Elementar 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Extrair 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 Compensar 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 Descer 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 Afinalmente 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 Humanidade Humanidade Transparente Transparente Caridade Caridade Dominar Dominar Elementar Elementar Pedir Desculpas Pedir Desculpas Extrair Extrair Compensar Compensar Descer Descer Afinalmente Afinalmente Repreender 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 Do que? Salário. 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 Vaira. 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 Picanths. 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 Interromper. 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 Casamento. 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 Pessimista. 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 Perspetiva. 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 Repreender. Repreender. Dedicar. Dedicar. Do que? Do que? Salário. Salário. Beira. 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 Detro. Ceará. Casamento. Comunidade. Comunidade. PESSIMISTA PERSPETIVA PERSPETIVA LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM HOSPITALIDADE 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 ANARQUIA 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 SIMETRIA 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 MEIS DE SUBSISTÊNCIA MEIS DE SUBSISTÊNCIA MEIS DE SUBSISTÊNCIA MEIS DE SUBSISTÊNCIA PLENA 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 Pena. Criança. 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 Impressão. 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 Trimestre. 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 Espero. 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 Lidar com. Lidar com. Hospitalidade. Hospitalidade. Anarquia. Anarquia. Simetria. Simetria. Mães de subsistência. Mães de subsistência. Pena. Pena. Criança. Criança. Impressão. 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 Trimestre. Trimestre. Espero. Espero. Ampliar. 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 Distinguir. 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 Derramar. 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 Consolo. 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 Segurança. 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 Transporte. 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 Pedestre. Pedestre. Pedestre Pedestre Posteridade 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 Especialista 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 Tremes 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 Ampliar Ampliar Distinguir Distinguir Derramar Derramar Consolo Consolo Segurança Segurança Transporte Transporte Pedestre Pedestre Posteridade Posteridade Especialista Especialista Tremers Tremers Casamento 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 A felicidade A felicidade A felicidade Africicum 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 Passado 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 Inspirar 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 Exercício 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 Digestão 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 Tentativas 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 Incapacidade 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 Predaria Casamento Felicidade A felicidade A versículo A versículo Passado Passado Inspirar Inspirar Exercício Exercício Digestão Digestão Tentativas Tentativas Incapacidade Incapacidade Predaria 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 Durido 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 Atrás 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 Segundo 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 Mente 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 Exportar 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 Fascinar 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 Fonte 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 Diligente 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 Pressão 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 Emancipar 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 Durido Durido Atrás Atrás Segundo Segundo Mente Mente Exportar Exportar Fascinar 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 Fonte 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 imposto 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 fábrica 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 ficção 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 religioso 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 ridículo 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 missão 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 genuíno 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 Suspeito 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 Receber 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 Trabalho 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 Imposto Imposto Fábrica Fábrica Ficção Ficção Religioso Religioso Ridículo Ridículo Missão Missão Genuíno Genuíno Suspeito 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 Receber Receber Trabalho 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 Scrutínio 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 Leicuna Leicuna Pioneiro 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 Afirmação 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 Porcento 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 Atrasar para Atrasar para Atrasar para Atrasar para Ofendir 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 Sermão 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 Bússola Consumir 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 Leicuna 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 Pioneiro 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 Afirmação 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 Porcento Porcento Atrasar Atrasar para 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 Bússola Consumir Consumir Herói 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 Proporção 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 Citar 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 Distância 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 Arquitetura 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 Ignorar 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 Determinar 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 Fundação 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 Ponto de Vista Ponto de Vista Ponto de Vista Ponto de Vista Cancelar 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 Herói Herói Proporção 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 Citar 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 Distância Distância Cartão Arquitetura 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 Fundação. Ponto de Vista. Ponto de Vista. Cancelar. Cancelar. Opinião. 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 Concentrado. 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 Seca. 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 Maioria. 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 Transformares. 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 Procurar. 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 Procurar Constante 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 Utilitário 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 Grama 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 Aceitar 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 Opinião Opinião Concentrado Concentrado Seca Seca Maioria Maioria Transformar Transformar Procurar Procurar Constante 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 Utilitário Utilitário Grama Programa Aceitar 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 Alfabetizado 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 Generalização 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 Melhorar Melhorar Melhorares Melhorares Imaginarium 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 Pergão 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 Sugerir 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 Localização 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 transferir-se coordenar condenar terra alfabetizado generalização melhorar imaginário imaginário pagão pagão sugerir sugerir localização transferir-se transferir-se condenar condenar terra terra instalação 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 chalei 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 calendário 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 significado 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 Insulto Afiado 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 Transgressão 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 Discurso 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 Formidável 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 Instalação 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 Chalé Chalé Calendário Calendário Reciclar 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 Significado Significado Insulto Insulto Afiado Afiado Transgressão 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 Discurso Discurso Formidável Formidável Excelente 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 Voar Promover 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 Congelar 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 Apetite 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 Reduzir 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 Atrai 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 Revista 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 Em breve Em breve Dificuldade Dific dizer Dificuldade 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 Excelente Excelente Voar Voar Promover Promover Congelar Congelar Apetite Apetite Reduzir Reduzir Atrai Atrai Provista Provista Em breve Em breve Dificuldade Dificuldade Movimento 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 Deficiente 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 Cepinha 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 Chaminé 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 Adotar 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 Voto 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 Pauzinho 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 PROPRIEDAD ARGUMENTO 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 SATÉLITE 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 MOVIMENTO MOVIMENTO DEFICIENTE DEFICIENTE TEPINHA CHAMINÉ CHAMINÉ ADOTAR ADOTAR VOTO 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 PAUZINHO PAUZINHO PROPRIEDAD PROPRIEDAD ARGUMENTO ARGUMENTO SATÉLITE SATÉLITE EXCLUIR 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 PAR 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 DESTINO 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 característica mercadoria distante 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 nebuloso 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 menção 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 juramento 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 queixa 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 Escluir Escluir Par Par Destino Destino Característica Característica Mercadoria Mercadoria Distante Distante Nubuloso Nubuloso Menção Menção Juramento Juramento Queixa Queixa Cronograma 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 Proteger 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 Adequado 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 Diminuir 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 Assistente 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 Identidade 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 Colheita 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 Acordado 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 Astronomia 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 Saída 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 Cronograma 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 Proteger Proteger Adequado 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 Diminuir Diminuir Assistente Assistente Identidade 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 Astronomia Saída Saída Invadir 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 Padrão 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 Secretário 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 Lógica 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 Turent 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 Resposta 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 Reação 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 Oceano 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 Sofra 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 Trazer 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 Invadir Invadir Padrão Secretário Secretário Lógica Lógica Durante Durante Resposta Resposta Reação Reação Oceano Oceano Sofra Sofra Trazer Trazer Renda 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 Cuspir 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 Pesquisa 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 Autor 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 Desempre Desemprego 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 Poluição 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 Máxima 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 Permissão 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 Crédito 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 Mútu 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 Renda Renda Cuspir Cuspir Pesquisa 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 Autor Autor Desemprego 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 Poluição 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 Máxima Máxima Permissão 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 Crédito 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 Mútu 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 Panorama 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 Madeira 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 Voga 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 Decepcionar 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 Desprezar 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 Assombrar 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 Distinto 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 Publicar Glicar 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 Glicado 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 Identificação Identificação Panorama Panorama Madeira Madeira Voga Decepcionar Decepcionar Desprezar Desprezar Assombrar Assombrar Distinto Distinto Bolicar Bolicar Delicado Delicado Depressivo 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 Substância 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 Quase 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 Permitir 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 Expressão 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 Valor 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 Proporcionar 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 Interpretar 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 Gratidão 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 Estrutura 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 Depressivo Depressivo Substância Substância Quase Quase Permitir Permitir Expressão 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 Valor Valor Proporcionar Proporcionar Interpretar 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 Gratidão Gratidão Estrutura 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 Constante United Montante 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 Irdás 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 Retorna 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 Acompanhar 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 Abandono 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 Absorver 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 Consequência 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 Traição 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 Conservador 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 Tortura 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 Montante Montante Herdar 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 Retorna Retorna Acompanhar Acompanhar Abandono 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 Absorver 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 Consequência 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 Traição 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 Conservador Conservador Tortura Tortura Potencial 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 Bagatela 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 Estima 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 Dura 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 Amordagem 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 Nervoso 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 Final 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 Fantasma 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 Ilustrar 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 Valioso 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 Potencial Potencial Bagu-tela Bagu-tela Estima Estima Dura Dura Abordagem 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 Nervoso Nervoso Final 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 Fantasma 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 Ilustrar Ilustrar Valioso 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 Doação 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 Rolar 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 Torcer 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 Relacionar 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 Adoptivo 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 Cospicuo 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 Contraste 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 Incidente 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 Conceito 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 Harmonia 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 Doação Doação Polar Polar Torcer Torcer Relacionar Relacionar Adoptivo Adoptivo Cospicuo Cospicuo Contraste Contraste Incidente 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 Conceito 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 Harmonia Harmonia Definição 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 Sobrevivência 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 Racional 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 Raro Tenir 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 Organização 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 Pressa 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 Compactar 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 Privado 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 Convencer 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 Definição Definição Sobrevivência 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 Racional 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 Raro 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 Tenir Tenir Organização 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 Pressa Pressa Compactar 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 Expressa Privado privado convencer convencer câncer 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 destruir-se 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 negral 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 Negrau Oficial 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 Lazer 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 Bilhete 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 Maré 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 Fee 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 Grip 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 Reynav 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 Câncer Câncer Destruir-se Destruir-se Negrau Negrau Oficial Oficial Lazer Lazer Bilhete Bilhete Maré Maré Fé Fé Gripe Gripe Reinado Reinado Fresco 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 Excepcional Conta 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 Metrópole 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 Elegia Categoria 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 Empreendimento 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 Planar 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 Preciso 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 Trono 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 Fresco Excepcional Excepcional Conta Conta Metrópole Metrópole Elegia Elegia Categoria Categoria Empreendimento Empreendimento Planar 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 Preciso Preciso Trono Trono Reunir Venir 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 Higiene 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 Costumeiro 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 Som Som Semeante 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 Correspondir 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 Notório 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 Geladeira 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 Providência 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 Operação 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 Reunir 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 Higiene 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 Costumeiro Costumeiro Som 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 Semeante 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 Correspondir 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 Notório 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 Geladeira 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 Providência 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 Operação 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 Arrepender 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 Farinha 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 Têxtil 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 Nomear 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 Detalhe 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 Paz 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 Gerar 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 Isolar 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 Aria 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 Paz Fluido 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 Gerar Gerar Isolar 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 Aria 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 Luva Luva Aria Luva Arua Aria Luva Defesa 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 Colar 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 Comum 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 Partida 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 Aviação 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 Suave 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 Rezo 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 Peculiaridade 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 Descanso 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 Luva Luva Defesa Defesa Colar Colar Comum Comum Partida Partida Aviação Aviação Suave Suave Rezo Rezo Peculiaridade Peculiaridade Descanso Descanso Vidro 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 Avarento 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 Profecia 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 Propósito 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 Personalidade 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 Recurso 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 Maduro 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 São 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 Fornecer 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 Combustível 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 Vidro Vidro Avarento Avarento Profecia Profecia Propósito Propósito Personalidade Personalidade Recurso Recurso Maduro 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 São São Fornecer 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 Combustível 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 Respirar 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 Váculo 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 Culpa 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 Atributo 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 Refúgia 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 Criativo 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 Supremo 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 Intável 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 Lidar 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 Respirar Respirar Váculo Váculo Culpa Culpa Atlético Atlético Atributo Atributo Refúgia Refúgia Criativo Criativo Supremo Supremo Intável Intável Lidar 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 Universidade 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 Provar provar, 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 com licença, com licença, com licença, com licença, maravilha, 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 exigir, 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 a figura, 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 a Riqueza Principalmente 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 Prata 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 Universidade Universidade Provar Provar Com licença Com licença Maravilha Maravilha Exigir Exigir A figura Despertar 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 Riqueza Riqueza Principalmente 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 Prata Prata Para Ser bom Para Ser bom Para Ser bom Para Meditar 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 Suportar. Largo. 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 Excelente. 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 Penetrar. 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 Alma. 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 Aplique. 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 Malícia. 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 O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Ser bom para. Ser bom para. Meditar. 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 Suportar. Suportar. Largo. Largo. Excelente. 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 Aplique Malícia Malícia O suficiente O suficiente Diário 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 Externo 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 Remédio 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 Colónia 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 Gastar 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 Intervista Entrevista 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 Impressionante 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 Fornecem 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 Carpinteiro 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 Coragem 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 Diário 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 Externo 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 Remédio Remédio Colónia Colónia Gastar Gastar Entrevista Impressionante Impressionante Fornecem Fornecem Carpinteiro Carpinteiro Coragem Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Apropriado 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 Navegação 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 Hipótese 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 Resmungar 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 Com um ouro Com um ouro Como um ouro. Como um ouro. Conspiração. 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 Suposição. Exposição. 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 Altura. 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 Quantidade. 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 Em vez de. Em vez de. Apropriado. Apropriado. Navegação. Navegação. Hipótese. Hipótese. Resmungar. Resmungar. Como um ouro. Como um ouro. Conspiração. Conspiração. Suposição. Suposição. Altura. Altura. Quantidade. Quantidade. Aparente. 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 Laço. 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 Expedição. 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 Limpar. 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 Responder. 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 Recomendar Solução 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 Ignorância 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 Decaso 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 Parlamento 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 Aparente 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 Laço Laço Expedição Expedição Limpar Responder 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 Recomendar 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 Solução 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 Ignorância 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 Pecado Pecado Parlamento 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 Métodum 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 admittedum Métodum FIAL Fiel 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 Ruina 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 Diplomacia 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 Escultura 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 Qualificar 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 Inclinar 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 Conciso 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 Discutir 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 Compra 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 Método 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 Fiel Fiel Ruina Ruina Diplomacia 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 Escultura 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 Qualificar 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 Inclinar 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 Conciso 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 Discutir 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 Reprovação Importam 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 Nú 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 Providenciar 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 Indignação 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 Proseguir 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 Procedimento 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 Desilusão 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 Nem 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 Guarda 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 Reprovação Reprovação Importam 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 Nú 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 Providenciar Providenciar Indignação 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 Desilusão. Nem. Nem. Guarda. Guarda. Agricultura. 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 Acima. 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 Lixo. 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 Teatro. 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 Compaixão. 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 Aproveitar. 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 Paciente. 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 Contra. 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 Miséria. 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 Agricultura, acima, acima, lixo, lixo, teatro, teatro, compaixão, compaixão, aproveitar, aproveitar, paciente, paciente, contra, contra, miséria, miséria, nativo, nativo, total, 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 significar, 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 em dobro, em dobro, em dobro, em dobro, em dobro, fatores, 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 imaginação 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 denso 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 contenda 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 competir 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 aceso 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 primitivo 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 total 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 Significar Significar Em dobro Em dobro Fator Fator Imaginação Imaginação Denso Denso Contenda Contenda Competir Competir Acesso Acesso Primitivo Primitivo Responsável 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 Assumir 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 Tragédia 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 Imperativo 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 Trair 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 Siena 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 Sensível 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 Oposto 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 Armamento 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 Perplexo Responsável Responsável Assumir Assumir Tragédia Tragédia Imperativo Imperativo Trair Trair Sena Sena Sensível Oposto Oposto Armamento Armamento Perplexo 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 Persuir 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 Testemunho 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 Aspeto 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 Sintoma Espetáculo Conter 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 Inspiração 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 Estágio 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 Limora 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 Travessura 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 Pessoir Pessoir Testemunho Testemunho Aspeto 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 Sintoma 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 Espetáculo 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 Conter 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 Inspiração Inspiração Estágio Estágio Limora Limora Travessura Travessura Frase 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 Excesso 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 Fundida 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 Comunicar 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 Treinador 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 Restaurar 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 Se oposentar Se oposentar Se oposentar Se oposentar Delayte 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 Passaporte 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 Frase Frase Excesso Excesso Fundida Fundida Comunicar Comunicar Química 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 Treinador Treinador Restaurar Restaurar Se oposentar Se oposentar Se oposentar Deleite Deleite Passaporte 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 Dignidade 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 Operar 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 Convite 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 Consciente 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 Poucos 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 Recorrer 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 Próprio 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 A medida A medida A medida A medida Resistir 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 Preser 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 Dignidade Dignidade Operar Operar Convite Convite Consciente Consciente Poucos Poucos Recorrer Recorrer Próprio Próprio A medida Resistir Resistir Preser Preser Afirmar 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 Pedido 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 Cooperação Profundo 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 Atenção! Morrer de fome. Morrer de fome. Morrer de fome. Morrer de fome. Gênio. 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 Misericórdia. 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 Distribuir-se. 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 Afirmar. Afirmar. Pedido. Pedido. Cooperação. Cooperação. Profundo. Profundo. Prefácio. Prefácio. Atenção. 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 Morrer de fome. Morrer de fome. Morrer de fome. Gênio. 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 Misericórdia. Misericórdia. Distribuir-se. Distribuir-se. Entesiasmo. 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 Preferível. 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 Aceita. 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 Indispensável. 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 Crueldade. 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 Realizar. 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 Testemunha. 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 Calças 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 Almirante 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 Sufrágio 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 Entusiasmo Entusiasmo Preferível Preferível Aceita Aceita Indispensável Indispensável Crueldade Crueldade Realizar Realizar Testemunha Testemunha Calças 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 Almirante Almirante Sufrágio Sufrágio Preencha 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 Criatura Criatura Música CRIATURA INCUIR 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 VENAR 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 GERME 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 MINUCIOSO 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 CONTEMPLAR 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 REPRESENTAR 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 CONSTRUTIVO 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 ILEMENTO 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 PREENCHAS PREENCHAS CRIATURA 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 INCUIR INCUIR VENAR VENAR GERME 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 Representar Construtivo Construtivo Elemento Elemento Insistir 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 Gerir 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 Ambíguo 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 Liberar 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 Fundo 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 Impulso 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 Biogum 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 Espécime 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 Maravilhoso 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 Discussão 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 Insistir Insistir Gerir Gerir Ambíguo Ambíguo Deliberar Deliberar Fundo Fundo Impulso Impulso Biogum 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 Espécime Espécime Maravilhoso Maravilhoso Discussão 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 Esforço 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 Velório 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 Especial 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 Investir 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 Escassez 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 Relembrar 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 Visunhança 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 Ganhar 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 Merecer 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 Acusação 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 Esforço Esforço Velório Velório Especial 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 Relembrar Visonhança Ganhar Merecer Merecer Acusação Acusação Oportunidade 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 Traduzir 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 Modesto 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 Antipatia 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 Ética 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 Dinheiro 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 Errogante 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 Aperto 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 Separado 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 Oportunidade Oportunidade Traduzir Modesto Modesto Antipatia Antipatia Ética Ética Dinheiro Dinheiro Ao controle Ao controle Errogante Errogante Aperto Aperto Separado Separado Garantir 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 Sensato 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 A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Subtrair 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 Equipar Tensão 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Prisão 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 Alegre 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 Garantir Garantir Sensato Sensato A reconhecer A reconhecer Subtrair 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 Decreto Decreto Equipar 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 Tensão 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 Prisão Prisão Alegre 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 Capacidad Capacidade Capacidad Capacidad Capacidade Capacidad Estranho Temperança Fenómen 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 Galeria 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 Aplauso 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 Evita 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 Ansear 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 Difuso 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 Acontecer 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 Capacidade Capacidade Estranho Estranho Temperança 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 Fenómen Fenómen Galeria 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 Evita. Evita. Ansear. Ansear. Difuso. Difuso. Acontecer. Acontecer. Retorta. 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 Estátua. 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 Intentar-se. 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 Piúlec. 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 hatrát. Matata. H États-容. Es추lyc. Hatrátk. 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 Época Tulscópio Política 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 Analogia 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 Retorta Retorta Estátua Estátua Intentares Intentares Piorares Piorares Revolta Revolta Alterar Alterar Época Época Telescópio Telescópio Política Política Analogia 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 Estabucer 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 Envergonhado. Órgão. 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 Período. 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 Declarar. 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 Satisfação. 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 Chegada. 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 Enganação. 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 Microscópio. 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 Deslizar. 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 Estabelecer. Estabelecer. Envergonhado. Envergonhado. Órgão. Órgão. Período. Período. Declarar. Declarar. Satisfação. Satisfação. Chegada. Chegada. Enganação. Enganação. Microscópio. Microscópio. Deslizar. Deslizar. Moderado. 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 Passear. 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 Oponente. 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 Planeta. 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 Orientação. 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 Imitação. 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 Choc 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 Drivar 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 Caçar 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 Conversação 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 Moderado Moderado Passear Passear O ponente O ponente Planeta Planeta Orientação Orientação Imitação Imitação Choque 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 Conversação Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Frosch 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 Compreender 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 Adolescência 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 Concreto 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 Instituição 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 Vantagem Incurável 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 Sincere 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 Estrangeiro 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 Esboço, projeto Esboço, projeto Feroz 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 Compreender 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 Adolescência 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 Concreto 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 Instituição 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 Vantagem Vantagem Incurável 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 meia-noite estufa estufa tratar 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 epidemia 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 inseto 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 acho 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 entreter 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 realização 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 covardia 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 analisar 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 meia-noite meia-noite estufa 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 tratar 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 epidemia epidemia o ou em e em 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 e em 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 Entreter Realização Realização Covardia Covardia Analisar Analisar Defeito 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 Infância 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 Assimilar 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 Ganho 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 Pasto 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 Tan den Men Ex Dante is Grávida. Tarefa. 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 Passo Largo. Passo Largo. Passo Largo. Passo Largo. Conformar. 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 Defeito. Defeito. Infância. Infância. Assimilar. Assimilar. Ganho. Ganho. Pasto. Pasto. Relação sexual. Relação sexual. Grávida. Grávida. Tarefa. Tarefa. Passo Largo. Passo Largo. Conformar. Conformar. Meio Ambiente. Meio Ambiente. Meio Ambiente. Meio Ambiente. Meio Ambiente. Cochlear. 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 Evitar. 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 Resumir. 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 Empregar. 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 Principio. 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 Função. Função. Função Função Sobre 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 Traidor 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 Cutar Cutar Meio ambiente Meio ambiente Calcular Calcular Evitar Evitar Resumir Resumir Empregar Empregar Princípio Princípio Função 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 Sobre 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 Traidor Traidor Exit 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 Atmosfera 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 Interação 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 Tesouro 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 Apreciar 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 Identificar 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 tropeçar 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 condição 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 embarcar 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 ajustar 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 exite exite atmosfera atmosfera interação interação tesouro apreciar 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 identificar identificar tropeçar tropeçar condição condição embarcar embarcar ajustar 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 superfície 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 adoração 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 espaço 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 justificar 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 comparar 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 Eleição 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 Antecessor 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 Desenvolve 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 Especializar 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 Variar 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 Superfície Superfície Adoração Adoração Espaço Espaço Justificar Justificar Comparar Comparar Eleição Eleição Antecessor Antecessor Desenvolve Desenvolve Especializar Especializar Variar Variar Cobertura 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 Esquecimento 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 Comparecer 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 Carimbo 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 patentes 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 mudança 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 incrível 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 obra-prima 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 saga falha 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 Obscurecer 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 Cobertura Esquecimento Esquecimento Comparecer Comparecer Carimbo Carimbo Patente Mudança Mudança Incrível Incrível Obra-prima Obra-prima Falha Falha Obscurecer Obscurecer Preparar 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 Bruto 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 Veículo 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 Conferência 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 Vieta Vieta Dieta Dieta Experimentar 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 Negligência 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 Examinar 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 Casar 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 Portante 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 Portanto Preparar Preparar Bruto Bruto Veículo Veículo Conferência Conferência Dieta Dieta Experimentar Experimentar Negligência Negligência Examinar Examinar Casar Casar Portanto Portanto Órbita 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 Bem Sustido Bem Sustido Prender 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 Conclusão 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 Risco 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 Suspender 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 Repouso 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 Indústria Persuadir 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 Temperatura 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 Órbita 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 Bem-sucedido Bem-sucedido Prender Prender Conclusão Conclusão Risco Suspender Suspender Repouso Repouso Indústria Indústria Persuadir Persuadir Temperatura Temperatura Extinto 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 Essencial 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 Benefício 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 Pulso 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 Expor 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 Ligação 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 Faculdade 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 Graduado 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 Absoluto 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 SUPLICAR 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 EXTINTO EXTINTO ESSENCIAL ESSENCIAL BENEFÍCIO BENEFÍCIO PULSO PULSO EXPOR EXPOR LIGACÃO LIGACÃO FACULDADE FACULDADE GRADUADO GRADUADO SUPLICAR SUPLICAR PIEDADO 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 DECAÍR PONTUAL 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 CAMADA 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 DIVERNAIO 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 DEVERNAIO EXTREMO 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 RESTRINGIR 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 FINANÇA 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 SELVAGEM 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 Piedade Piedade Decair Decair Pontual Pontual Camada Camada Devenaio Devenaio Extremo Extremo Restringir Restringir Finança Selvagem Selvagem Difundido 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 Ferida Frida 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 Preságio 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 Resolver 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 Rapidamente 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 Entregar 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 Trabalho Punoso Trabalho Punoso Trabalho Punoso Trabalho Punoso Dividir 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 Discípulo 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 Expansão 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 Domínio 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 Ferida Ferida Preságio 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 Resolver Resolver Rapidamente Rapidamente Entregar 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 Trabalho Punoso Trabalho Punoso Dividir Dividir Discípulo 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 Expansão Expansão Domínio Domínio Curar 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 Significativo 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 Contagem Certificar-se de Pequê Certificar-se de Pequê Certificar-se de Pequê Certificar-se de Pequê Murchar 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 Ponto 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 Orgulhoso 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 Nacionalidade 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 Perfissão 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 Repetir 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 Curar Curar Significativo 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 Contagem 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 Certificar-se de Pequê Certificar-se de Pequê Murchar Murchar Ponto 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 Orgulhoso Orgulhoso Justiça Orgulhoso Prefissão Repetir Repetir Importar 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 Diâmetro 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 Corredor 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 Aluguel 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 Soldado 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 Aluguel Anterior 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 Teira inteira 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 recusar 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 independente 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 preservar 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 Importar Importar Diâmetro Diâmetro Corredor Corredor Aluguel Aluguel Soldado Soldado Anterior Anterior Inteira Inteira Recusar Recusar Independente Independente Preservar Preservar Armazenamento 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 Desaparecer. Desaparecer. Expandir. 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 Tendência. 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 Vítima. 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 Infantil. 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 Fui citar. Fui citar. Felicitar. Fui citar. Plástico. 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 Sul. 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 Complicado. 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 Armazenamento. Armazenamento. Desaparecer. Desaparecer. Expandir. 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 Infantil Felicitar Felicitar Plástico Plástico Sul Sul Complicado Complicado Vades 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 Algrar 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 Frente 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 Admitem 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 Ataque 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 Evidência 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 Empresa 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 Conciliar 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 Constituição 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 Barreira 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 Dades Dades Algrar Algrar Frente Frente Admitem Admitem Ataque Ataque Evidência Evidência Empresa Empresa Conciliar Conciliar Constituição Constituição Barreira Barreira Nutris 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 Flux Fluxo 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 Zelo 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 Mérito 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 Grátis. 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 Aparalho. 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 Arado. 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 Psicologia. 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 Classificar. 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 Nutrir. Nutrir. Fluxo. Fluxo. Carreira. Carreira. Zelo. Zelo. Mérito. Mérito. Grátis. Grátis. Aparalho. Aparalho. Arado. 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 Psicologia. 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 Classificar. 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 Reputação 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 Situação 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 Escalar 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 Proibir 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 Conformidade 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 Generoso 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 Geometria 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 Registro 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 Comunidade 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 Calão 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 Reputação Reputação Situação 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 Escalar 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 Proibir Proibir Comunidade 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 Registro Comunidade Calão Calão Ínfase 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 Franco 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 Majestade 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 Congresso 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 Credo 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 Idiota 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 Associado 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 Brisa 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 Oferta 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 Recuperar 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 Ínfase 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 Franco 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 Majestade Majestade Congresso 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 Credo 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 Idiota Idiota Brisa Associado 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 Brisa 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 Oferta 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 Recuperar Recuperar Ren 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 Ziz Compartilhar Ameaça 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 Canal 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 Sibonet 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 Soud Soud Saúde Saúde Abstrato 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 Folhagem 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 Perceber 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 Embarcação 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 Compartilhar Compartilhar Ameaça Ameaça Canal Canal Cibonete Cibonete Saúde Saúde Abstrato Abstrato Folhagem Folhagem Perceber Perceber Panela Panela Embarcação Embarcação Anexar 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 Levantar 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 Censura 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 Custe 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 Sporão Sporão Esporão Esporão Informação 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 Desconcertar 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 Banho 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 Portão 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 Anexar Anexar Entrada Levantar Levantar Censura Censura Custo 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 Esporão Esporão Informação Informação Desconcertar 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 Banho 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 Portão 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 A não ser que A não ser que a não ser que a não ser que único 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 procriar 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 verificar 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 Viver 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 Mobília 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 Tirania 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 Sofá 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 Decoráts 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 Acalmáts 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 A não ser que é A não ser que é Único Único Procriar 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 Verificar 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 Viver Viver Mobília Imobília Tirania Tirania Sofá Sofá Decorar Decorar Acalmar Acalmar Subúrbio 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 Comportamento 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 Pausa 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 Declaração 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 Reino 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 Perseguir 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 Resultado 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 Obstáculo 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 Bem-estar 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 Especular 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 Subúrbio Subúrbio Comportamento 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 Reino 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 Perseguir Expecção Reino Reino Resultado Reino Perseguir Perseguir Bem-estar Especular Túmulo Metade Produção 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 Refletir 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 Estádio Estadio 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 Exatamente Exatamente completo 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 rotina 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 túmulo túmulo metade metade produção produção refletir refletir estádio estádio milhares de milhares de exatamente exatamente direção direção completo 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 rotina 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 predizer 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 er 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 enviar 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 alimentação 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 sutil sutil Sútil. Sútil. Garantia. 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 Limitar. 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 Começar. 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 Acelerar. 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 Paciência. 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 Predizer. Predizer. Erro. Erro. Enviar. Enviar. Alimentação. Alimentação. Sútil. Sútil. Garantia. Garantia. Limitar. Limitar. Começar. Começar. Acelerar. Acelerar. Paciência. Paciência. Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo. Lixo. Lixo. Lixo, 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 Campeão, 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 Apertar, 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 Opor, 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 Transição Transição Informar 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 Dimitri 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 Fritar 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 Assim sendo Assim sendo Lixo, 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 Campeão, 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 Campeão Opor Transição Transição Pacote Pacote Informar Informar Dimit Dimit Fritar Fritar Eloquência 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 Sátira 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 Gramática 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 Conveniente 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 A visão A visão A visão A visão Referir 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 Despesas 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 Decidir 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 Contraditório 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 Verso 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 Eloquência Eloquência Sátira 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 Gramática Gramática Conveniente 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 Adição Adição Referir Referir Despesas 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 Decidir 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 Contraditório Contraditório Verso 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 Imediato 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 Cerco Cercar Física 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 Atingir 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 Iutricidade 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 Enfrentar 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 Cimeira 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 Lançamento 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Tato 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 Imediato Imediato Cercar Cercar Física 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 Atingir Atingir Iltricidade Iltricidade Enfrentar 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 Cimeira 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 Lançamento 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 Nas proximidades Nas proximidades Tato 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 Servir Servir Mês 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 Assentimento 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 Desistir 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 Previsão 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 Semblante 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 Brilhante 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 Antiguidade 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 Combinar 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 Bem feitos Bem feitos Bem feitos Bem feitos Bem feitos Bem feitos Servir Servir Mês Mês Assentimento Assentimento Desistir Desistir Previsão Semblante Semblante Brilhante Brilhante Antiguidade Antiguidade Combinar Combinar Bem feito Bem feito Pó 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 Pérez 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 Persistir 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 Tosse 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 Análise 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 Garagem 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 Sem 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 Dobrado 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 Fundição 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 Pó 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 Parece Parece Foto 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 Persistir 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 Tosse 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 Análise 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 Garagem Garagem Sem 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 Dobrado 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 Fundição Fundição Comprimento 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 Rigoroso Sultrar 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 Declínio 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Estilo 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 Alívio 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 Chorar 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 Circular 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 Manuscrito 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 Cumprimento 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 declínio quadro, armação quadro, armação estilo estilo alívio alívio chorar circular circular manuscrito manuscrito presente 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 jurar 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 filosofia 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 prospectar 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 imigrante 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 suminino 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 passageiro 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 aristocracia 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 Contar com Contar com Contar com Contar com Presente Presente Jurar A filosofia A filosofia Justo Justo Prospectar Prospectar Imigrante Imigrante Feminino Feminino Pessageiro Pessageiro Aristocracia Aristocracia Contar com Contar com Descendência 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 Infinito 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 vergonha 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 imenso 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 acusar 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 dissoluto 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 dispensar 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 médio 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 privar 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 descendência descendência infinito infinito vergonha 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 imenso 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 acusar 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 dissoluto 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 dispensar 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 médio 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 eutrónico 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 danificar 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 instrução 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 Horror Horror Ocupação 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 Tímido 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 Paixão 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 Positivo 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 Cluto Modificar 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 Danificar Danificar Instrução Instrução Horror Horror Ocupação Ocupação Tímido Paixão Paixão Positivo Positivo Considerar Considerar Tumulto Tumulto Modificar Modificar Esconder 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 Sentido 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 Vingança 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 Alvo 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza De várias De várias De várias Aniversário 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 Renderizar Renderizar Económico 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 Construir 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 Esconder Esconder Sentido Sentido Vingança Vingança Alvo Alvo Com certeza Com certeza De várias De várias Aniversário Aniversário Renderizar 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 Económico Económico Construir Construir Esquisito 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 Guerra 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 Serviço 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 Grosseiro 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 Já 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 Comércio 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 Carne Carne Inspecionar 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 Dor 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 Torção 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 Esquisito Esquisito Guerra Guerra Serviço Serviço Grosseiro Grosseiro Já Já Comércio Comércio Carne 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 Inspecionar 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 Dor Dor Torção Torção Acidente 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 Permanecer 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 Concessão 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 Em geral Em geral Em geral União 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 Escravidão 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 Palha 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 Devastação 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 Empreender 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 Substituir 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 Acidente Acidente Permanecer 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 Concessão 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 Em geral Em geral União 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 Devastação Empreender Empreender Substituir Substituir